O que era um bom negócio em 2013, deixou de ser esse ano. Agora as concessionárias de todo o Brasil sofrem para vender veículos novos. Com isso, o automóvel usado passa a ser a opção mais viável para o consumidor. O consumidor olha, pesquisa, faz as contas e não leva o carro zero quilômetro. O Zé e Luísa bem que queriam sair da loja com o primeiro veículo novo da família. Mas a realização do sonho precisou ser adiada. Vamos dar mais uma pesquisada aí para a gente analisar direitinho, para não entrar numa fria depois. No começo deste ano, as vendas dos veículos novos nesta concessionária em São Paulo caíram em 20% quando comparadas ao início de 2013. Os motivos dessa queda são taxas de juros mais elevadas, a redução do incentivo fiscal do IPI e a maior dificuldade do consumidor na hora de conseguir o crédito para o financiamento. A gente começa a ficar preocupado, né? Apesar que, lógico, é para nós e para todas as concessionárias, a nível Brasil, né? A gente percebe isso. Mas o governo tem que tomar uma atitude também, porque senão daqui a pouco trava a economia. Neste sábado, das seis concessionárias que Robson pesquisou o preço do carro novo, encontrou taxa zero em apenas uma. A gente percebe que a taxa zero hoje faz a diferença na parcela e no padrão de carro que a gente está comprando. Para se ter uma ideia do impacto causado pelo aumento da taxa de juros, o preço final de um veículo zero avaliado em R$ 44 mil e comprado em 24 vezes em dezembro do ano passado é R$ 11 mil, menor que o do mesmo modelo nos dias de hoje. As vendas de automóveis novos vêm apresentando queda há dois anos. É o início de ano mais difícil, mais travado, um pouco com menos entusiasmo do que todos os anos anteriores. E como a compra do zero quilômetro é cada vez menos vantajosa, o carro usado volta a ser a melhor opção do mercado. Em Curitiba, este consumidor acabou optando por um veículo com dois anos de uso. Nós fomos olhar um novo, mesma marca e modelo, a diferença de R$ 65 mil contra R$ 42 mil. Nos dois primeiros meses de 2014, a comercialização dos seminovos já é 80% maior que o número de emplacamentos. No Recife, a expectativa até dezembro é animadora. Nós esperamos ter um crescimento aí de 15% a 20%.